O Mauro, vou te explicar, é um artista plástico amigo nosso, carecão, ele parece o cara da comunidade, entendeu? O tio Chico. O ateliê dele é quase um laboratório macabro, assim, entendeu? Olha lá, olha as coisas do Mauro, a gente vai botar essas paradas lá, né? Isso aí tem um vídeo que projeta em cima aí. Eu faço uma projeção do meu rosto, dessa parte do meu rosto em cima da escultura, daí, cara, fica uma coisa muito engraçada. Eu faço uma projeção do meu rosto, eu faço uma projeção do meu rosto, eu faço uma projeção do meu rosto.